Fala galera, estamos de volta no canal Culturando e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tipos de vistos para vir para a China. Você está pensando em vir para a China, seja para passear, para estudar, para fazer as comprinhas, para poder visitar alguma fábrica? Saiba que para cada atividade específica há um tipo de visto também específico que a China requer que você tenha. E óbvio que como vocês supostamente já devem saber, se você vier com um tipo de visto, você deve exercer a atividade a qual o seu visto diz que você vai fazer. Um exemplo, se você vem com visto de estudante, tipo X1 ou X2, você pode apenas estudar, em importância alguma você pode trabalhar com esse visto. Se você quiser um trabalho na China, você precisa de ter um visto Z, que é o visto de trabalho. Mas hoje, vamos estar especificamente falando sobre os vistos de turismo na China. Como vocês já devem ter ouvido, ou já devem saber, desde outubro de 2017, o governo brasileiro fez uma parceria com o governo chinês, o qual o brasileiro obtém um visto válido por 5 anos de turismo. Isso mesmo, um visto de turismo para a China com validade de 5 anos. Enquanto os Estados Unidos têm um visto válido para a China de turismo de 10 anos. Mas veja lá, vamos estudar alguns detalhes específicos do visto de turismo na China. Primeiro, é um visto que você vai ter, que vai valer aqui mais ou menos igual a esse aqui, por 5 anos. Porém, a cada 90 dias, você deve sair do país. Então, se você chega em fevereiro ou em janeiro, digamos assim, em março, final de março, início de abril, no máximo, você deve estar saindo do país. 90 dias, cada estadia. E você pode fazer isso por 5 anos. Agora, tem alguns outros detalhes que não são muito claros quando você aplica para esse visto e o consulado não vai te falar desses detalhes. Por exemplo, é um visto válido por 5 anos, você pode sair e entrar no país permanecendo 90 dias, cada estadia. Porém, existem algumas regras sobre esse visto. Uma delas é que você não pode usar esse visto todo ano. Você pode usá-lo apenas 3 vezes consecutivos em um ano. Ou seja, você tem uma quantidade de entradas e saídas que você pode fazer por ano para poder estar com esse tipo de visto. Outra coisa muito, muito, muito importante nesse visto é que ele é um visto de turismo. Ele não é um visto de residência. Então, como é esse visto, você não pode abrir conta no banco, você vai ter dificuldade de trocar dinheiro, você vai ter dificuldade de fazer um bocado de coisa, porque você não tem a permissão de residência. Você é apenas um turista. Você não pode residir no país com esse visto, porque se torna uma atividade ilegal. Como eu disse no início do vídeo, você deve fazer o que o seu visto diz que você deve fazer na China. Se você está com visto de turismo, você tem que estar fazendo turismo no país por 90 dias. E, mesmo com este visto, quando você sai do país nos 90 dias, cabe às autoridades locais deixar ou não você regressar para este país com esse mesmo visto. Eles podem, sim, falar, não, você não vai entrar no país desta vez. E aí, você tem que ter o seu plano B e C em ação. Gostou desse vídeo? Deixa o like aí, se inscreva e compartilhe com aquele seu amigo que está pensando em vir para a China. Se você quiser saber do visto de estagiário, visto de trabalho, visto de estudante, porque também tem vários tipos de vistos de estudante, deixe aí nos comentários e nós estaremos providenciando esses vídeos para vocês. Aquele abraço, até mais!